Quem ama a X9 pioneira faz muito barulho aí Meu nome é Favela X9 Tô chegando Buscando igualdade Pra comunidade Peguendo a bandeira Do samba do ar Meu nome é Favela X9 Chegou, sou a pioneira Buscando igualdade Pra comunidade Peguendo a bandeira Meu nome é Favela X9 Chegou, sou a pioneira Buscando igualdade Pra comunidade Peguendo a bandeira Desse povo E não aguenta mais desigualdade Sou a luta Contra as mazelas Da sociedade Um canto de fé De um povo preto alfomeado As patadas Um vestido desigual O escravizado Vai construir O seu castelo Mesmo de um quarto só Vem retirando Escolha das malandros Passando o caminho da dificuldade E no asfalto Trabalho pra construir A felicidade Aqui tem som de preto e de favelado É som de preto e de favelado É som de preto e de favelado É som de preto e de favelado Arte e cultura A esperança A esperança É o grande desejo Pra toda criança Fazer o bem Fazer o bem Sem preconceito Pra comunidade Pra comunidade Perguendo a bandeira O sábado Meu nome é favela X9 chegou Sou a pioneira Buscando igualdade Pra comunidade Perguendo a bandeira Desse povo Desse povo Desse povo Que não aguenta mais desigualdade Sou a luta Com outras mazelas da sociedade Um canto de fé de um povo Pedro alforreado Mas pra dar um destino Desigual o escravizado Vai construir O seu castelo Mesmo de infarto Vai retirando Escolha das malandros Caçando o caminho da dificuldade Viu ao esfalto Trabalho Pra conseguir A fé de cidade Aqui tem sombrio De pavelado Quando a magia toca Ninguém fica parado Arte e cultura Detona a cheira É o mesmo exemplo Pra toda criança Aqui tem sombrio De pavelado Quando a magia toca Ninguém fica parado Arte e cultura Detona a cheira Eu tenho exemplo Pra toda criança Cantando Cantando Rirando Dançando O chão Do seu mundo melhor Que redo lindo, Amorim! Parabéns, ô carnavalês! É construindo o destino Provando que essa gente Pode transformar A esperança Da minha alma Da realidade Religiosidade Com finalidade De fazer um beijo Sem preconceito Sem preconceito Só resistência E tem o orgulho E tem o orgulho Da minha essência Em toda maldade E tem o orgulho E tem o orgulho Na comunidade E tem o orgulho E tem o orgulho E tem o orgulho Do sábado Amor Meu nome é favela X9 chegou Sou a pioneira Buscando igual pra Muita chefe Presidente Caio! E tem o orgulho Bandeira X9 é pioneira Um abraço comunidade! Santos Carnaval